Fala galera, tudo bem, beleza com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo no canal Agora sobre... Mano, eu não sei, véi Eu não sei o que aconteceu na minha Play Store, véi Eu não sei, véi É, eu tava assim, ó Foi meio assim, ó Eu tava, tá, beleza Eu tava... Não tinha mais nenhum jogo pra jogar Tava meio chato Eu não sei, estava um jogo na Play Store Não nada Aparece o Minecraft grátis E o original, mano E o quê? Né, véi O bagulho é doido Aí eu vou estar fazendo aqui pra vocês Isso, mano Porque hoje Então eu vou estar fazendo uma série de Minecraft aí Começar a fazer uma série de Minecraft Beleza Tentando uma Torre de Dragon Né Agora é o episódio 1, né Horinha, horinha Episódio 1 Tentando matar o vídeo Foi lá No... No sobrevivência, beleza, galera? Isso tá meio lagado aqui Peraí Tá, deu Tá, bora, bora, bora Tá meio lagado Mas não liguem pra isso O que importa é que temos Minecraft Vamos aqui Pegando já o bagulho A madeirinha aqui, né Véi Basiquinha, basiquinha Aquela madeirinha Basiquinha, basiquinha, né Tá, papapá Vamos lá Ah não, chegou o chorrinho Sai, chorrinho Deixa eu rir Tá, galera Pegamos a madeira aí, véi Nossa, tá muito lagado Pegamos a madeira aí Vamos criar Agora Vamos criar um bagulho aqui Deixa eu ver Peraí, acho que é aqui Vamos criar um bagulho aqui Aqui Vamos criar O que que Não Que bagulho é esse? Oxi, véi Faz um tempo Faz um maior tempo Não ligue, tá, galera? Que faz um maior tempo Que eu não jogo mais no Minecraft Então não reparem Não reparem nisso Ok? Não reparem, véi Não reparem Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá feio Que lagado Tá construindo uma Sai, chorrinho Não Sai, chorrinho Sai, chorrinho Eu tô gravando Tá, vamos construir Essa espada Sai, chorrinho Mano Tirei o chorrinho daqui já Vamos criar essa espada Vamos matar aquela ovelha ali A gente precisa de Primeira coisa É fazer no Minecraft É não já Comida, né, galera? Não sei como é que esse cachorro Não matou Essa Ovelha desgraçada Porque eu não sei, né, mana? É tudo bugado Na cidade bugada Entenderam a referência Vocês não entenderam Sei lá Opa Aí, conseguimos Vamos dar aquela pedrinha Umas doze Umas doze Umas doze 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 Porque aí a gente consegue fazer os bagulho lá Doido A gente consegue fazer a espada e os troços lá Vamos tirar esse bagulho aqui, velho Eu não lembro como é que tira Eu não lembro como é que tira Vamos colocar aqui Vamos fazer os bagulhos aqui, louco Vou fazer uma espadinha E uma Caretinha Preciso de graveto Aqui Aqui Olha, sobrou quatro Preciso fazer uma fornalha, né? Quanto é que é tua fornalha? Fornalha Aqui, ó Fornalha, fornalha Aqui a fornalha é oito, galera Faltando Não Hum, chorinho Sai, louco Ai, chorinho Ai, chorinho Chato Então, vamos lá Tipo, grávida Pegar com grávida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou dar bagulho Tá, cadê a terra lá Que eu peguei Pegar essa terra Tô pra pegar essa água Aqui Eita Eita, porra Que isso Vem embaixo da minha craft table Ok, ok Vamos dar para esse buraco aqui E vamos fazer uma fornalha Olha a fornalha Olha aqui Uma fornalha A gente fez uma fornalha A gente fez uma fornalha E eu com mais skin, beleza? Não vou ficar com essa aqui não Tá, vou... Tá no meu inventário Passa lá Passa aqui 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 Deixa aqui Na caga daqui Foi sem querer que eu ganhei aqui Beleza Passa aqui Deixa eu... Já tem areia aqui Agora, olha só Que beleza Passa aqui 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 Vou pegar bastante aqui, né? Pra prevenir Pra prevenir, né, galera? Tem que ser, boa Tem que ser, tem que ser Mano, eu tô com medo de entrar ali Então é melhor não achar que não arriscar, beleza? Vamos por ali, vamos por ali Tá, tem bagulho Ah, mano Que porco desgraçado E tem mais uma carninha com lã Que bolinha Eu vi que tinha uma galinha ali perto do bagulho Ali, eu vi que tinha uma galinha Ah, vagabundo Vagabundo, mano Tinha uma galinha aqui, velho Lá, galinha, lá Ah, eu tô com preguiça lá Então vamos lá Que isso, mano Nunca vi na minha vida, viado Que isso, mano Que isso, velho Oxi Tartaruga ali, né, velho Uma tartaruga Do nada Do nada Apareceu a tartaruga, velho Do nada, mano Do nada Vai tirar só no gelo Vai tirar só no gelo Vai tirar só no gelo Vai, 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 vai Vai tirar só no gelo Vamos ver que aqui não tem peixe Tem um cãozinho aqui, mano Que legal, velho Então eu vou te dar essa carne Que eu vou precisar Vou precisar Que bolinha Que bolinha Toma Cadê a outra? Vem Ei, tchutchuca Deixa eu apagar os bagulho aqui, galera Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Outro bagulho Cana-de-açúcar Cana-de-açúcar É muito bom pra nós Vamos pegar, vamos pegar Não, não A gente tem que pegar Não, é sério A gente tem que pegar A gente tem que pegar A gente tem que pegar Sério, velho Sério, sério, sério A gente tem que pegar É muito bom Muito bom Pra nós E pros guri, né, velho Ó, tem mais pra lá Tem mais pra lá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ok, ok, ok Ok Chega aqui E Pou Pegamos Pegamos Tão fazendo um Tinha um bagulho lá Mapinha do gelo Pelo gelo Tá ficando de noite já, galera Quando anoitecer Eu vou, provavelmente Vou parar de gravar Porque aí Essa parte Vai ficar no segundo dia Eu vou fazer a série 2 Do A caça do Ender Dragon No Minecraft Ok Então Eu vou montando Minha casinha aqui Tem um bagulho de areia Se a gente precisa montar Pera aí Fazer uns Bagulho Deixa eu botar Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Agora Agora Ah, tá, mas daí eu preciso achar ferro pra fazer esse troço Tá, 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 tá Não, tá, tá, tá Tá, então Vou Deixa eu ver aqui Eu tenho essas madeiras aqui Eu posso fechar Quantas lãs eu tenho? Eu tenho duas lãs E caralho Filho da pinga Velho Caralho Desgraçado Caralho Borracha Mano Tinha um creaper Veio Tinha um creaper Mano 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 Velho Olha aqui Eu ia Ah não Mano Tem que tem como salvar Tem, tem Eu não Sabe o que Tem Criaper Veio Eu preciso Ah, mano Não tem como Só se for Assim Não bate Não O que Deu o creaper O creaper Tá aqui No cantinho Né O creaper Saiu 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 Vamos Construir A Inicio Da Nossa Cozinha Aqui Não Não é Bó A gente Construir Bagulho Aqui Não Sai Tip Sai Tip Tip É Bó A gente Construir Ali Embaixo É Vamos Ali Vamos Ali Ficou Tudo Azul Ficou Tudo Preto Ficou Tudo Preto Ó Tá Que De Tampar Tampar Beleza Galera Eu Tampar E Já Vou Encerrando O Vídeo Deixa O Like Se Inscreve No Canal E Já Deixa Nos Comentários Aí O Que Você Acha Da Série Da Parte 2 Do Vídeo Ok Então Até a Próxima Tchau Pra Vocês Deixa O like E se Inscreve No Canal Por Favor Galera Halo